Eu quero viver com o que passa do meu Com o que passa do meu E com a tua liberdade E com o que a roupa E com o que essa sensação Eu quero viver com o que passa do seu Meu Deus que na tua liberdade Eu quero viver com o que passa do seu Um dia e que você usa Eu beenden umDemps Eu quero viver em uma beira Mãe do Pai, minha sã de Deus Alguém que mal conheço, mas já amo tanto Desejo ao meu lado desesperadamente Nos conhecessem de outras vidas e já Soubesse que daria certo Sempre achei muito escuro de mal Mas pra mim é fantasia, não é fantasia, nada mais Vida real não é só tentando colisão É com a zona feita, despedida Desejo ao meu lado desesperado É com a zona feita, despedida 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 É com a zona feita, despedida